Alô turma, beleza? Como vocês estão? Conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que você faz para vender seus produtos? Uma dica aqui, valiosa, que eu vou dar a vocês. Se eu vendo isso aqui, eu tenho que andar com isso aqui. Alguma coisa, um braço, né? Uma tornozeleira, e assim vai. Uma coisa infalível, que eu nunca deixo de andar, são com as minhas máquinas. Vou pegar aqui para você. Tem duas máquinas para melhor lhe atender. Não é para mim isso aqui, não é para eu. É para melhor lhe atender, tá? Então, essa máquina aqui do Mercado Pago, como eu já falei no vídeo anterior, eu tenho um link que dá o direito a você fazer o pedido da sua máquina, adquirir a sua máquina. Quando você adquire essa máquina do Mercado Pago, essa daqui eu ganhei, entendeu? Eu ia fazer o pedido de outra, mas como eu ganhei essa, aí eu vou ficar com essa por um tempo, depois eu vou e compro a outra. A outra não precisa de ligar o Bluetooth, essa precisa ligar o Bluetooth do celular e fazer todos os trâmites. Aí você precisa do celular para estar aqui, vende pelo celular, e a pessoa recebe aqui, confere aqui, bota a senha e passa ali o cartão. Essa máquina é maravilhosa, porque além de lhe dar o direito de você vender também, através do seu link, todas as pessoas que adquirirem essa máquina através do seu link, você vai ganhar um porcentagem. E tem vários modelos de máquina, tem dessas, tem aqui você só, pelo Wi-Fi, pelo chip, entendeu? Enfim, então eu ando com as minhas máquinas. E outra coisa, você pode programar também para cair na hora. Cair na hora o dinheiro, ou cair com 14 dias, ou cair com 30 dias, né? Lógico que cair na hora a taxa é um pouco alta, mas enfim, tudo que é bom custa, tem o seu valor, né? Tudo que é bom tem o seu valor. Então, a gente tem muito benefício essa máquina, deixa eu estar aqui falando dessa máquina, está aqui no meu link, vou ver se eu consigo deixar por aqui, tá? O link dessa máquina. E, enfim, aí, por quê? Como eu tenho outros serviços também, se você estiver precisando de dinheiro, mas está com o seu cartão de crédito em mãos, aí você vai passar o seu cartão de crédito na minha máquina. E, aí, eu quero passar 500 reais, quero passar 1.000 reais, quero passar 5.000 reais. Passou o dinheiro, eu cobro 20% em cima de qualquer valor que for passado aqui na minha máquina, tá? E aí, enfim, então eu tenho que andar com a minha máquina mesmo, né? E também por outro motivo, porque eu ando com as coisas que eu vendo, eu não vou andar com tudo, né? Porque no meu trabalho eu seleciono algumas coisas e levo. Por quê? Porque assim que é um vendedor. Eu não posso ficar só divulgando as coisas nas minhas redes sociais. É bom, sim, a gente criar nossas redes sociais, ter a nossa rede social e também ter paralelo a rede social da sua empresa, do que você vende. Ah, não tem empresa, não tem, mas não importa. Você vende alguma coisa, não importa se você não tem uma loja física ou se você não tem um espaço ou se você não coloca na porta de casa ou na praça, não importa. Vê um lugar na sua casa e põe. Ah, vai ficar amador. Não importa se é amador, se não é. O que importa é que vai aparecer gente precisando comprar, tá? Aí só você, sei lá, coloca um papel de presente, um papel de parede, um lugar, enfeita, bota qualquer coisa e põe as suas coisas que você vende. E aí qual a estratégia que eu tenho? Bom, eu tô vendendo, eu vendo Avon Natura, Raco, Eudora e Boticário. Aí eu ando, eu abri, quem viu aqui o vídeo, né? Eu abri esse Malbec X, que é o lançamento do Boticário e já tô usando, né? Pelo menos encontrei um perfume que ele não é assim tão forte, né? Mas ele é intenso, é um cheiro assim agradável, é intenso, né? Porque eu trabalho em restaurante, então não vou ficar usando perfume igual o outro meu, o Tezo da Raco. Esse aí é um perfume galanteador, perfume noturno, né? É bom pra noite, pelo menos eu considero assim ele. Ele é muito cheiro, é o meu perfume, gente, por favor, tá? Não compre esse perfume Tezo da Raco, não compre. Se for comprar, compra comigo. Porque esse perfume é o meu, é o meu cheiro. Pode estar saindo com ele. Mas enfim. Aí eu, como eu fui levar um perfume pra minha colega, que ela pediu, aí eu pensei, bom, vou levar um sabonete do Boticário, cheirosíssimo, cheirosíssimo. Todos os sabonetes do Boticário eram cheirosos. Aí eu vou levar esse sabonete, entendeu? E é isso. Cheguei lá, só falei assim, hum, cheirinho maravilhoso. Aí o pessoal já falou, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se eu levasse 50, eu ia vender uns 50. Mas vou levar o seu logo direto e objetivo pro negócio aqui. A gente tem as amostras dos perfumes, correto? Eu tenho a amostra desse perfume aqui. Se você não tiver amostra, você vai comprar a amostra, porque é bom ter a amostra ao lado do perfume, quando você for oferecer. Pras pessoas. Ah, mas não tem, não existe, sei lá, acabou aqui. A gente tem que ter nossas parcerias, né? Uma pessoa de confiança que a gente possa fazer essas trocas. Alô, fulano, pô, amigo, pô, amiga, tô precisando do perfume tal. Você tem esse perfume tal na sua mão? Ah, eu tenho a cheque maravilha. Pega lá e faça a sua venda. Ah, eu não tenho amostra. Eu tenho amostra, eu tenho amostra. E vice-versa, um ajudando o outro, pra todos crescerem juntos. Não é isso? Porque a gente precisa de outras pessoas. Não de qualquer pessoa, mas de outras pessoas, entendeu? Então veja bem com quem você vai poder fazer essa parceria aí. Quem realmente vai falar com você, pra somar com você. Te ajudar também. E aí... Enfim. Mas aí a pessoa... Ah, não tem, não existe. Não tem, não existe, né? A fragrância desse perfume, um exemplo, não existe. Qual é o método? Como que você vai fazer? Simples assim. Você vai comprar um e vai abrir. Esse vai ser o seu mostrado. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E vai andar com o perfume fechado. Ah, eu quero sentir o cheiro desse aqui. Ah, maravilhoso. Quero comprar. Pois compre, meu bem. Pois compre. Tá aqui. É assim. Tá? Essa é uma dica. Ah, mas eu já sabia disso. Que bom. Sabia, mas tem medo de fazer. Por quê? Porque não quer comprar... Um pra ser monstruário. Gente, você vai comprar, usa. Você vai usar, usa. E já vai... A pessoa vai sentir o cheiro, vai perguntar. Não... É... Do boticário. Eu vendo, tá? Pronto. Tá bom. Não dá ibope, não dá importância. Tá bom. A pessoa que vai correr atrás pra poder... Pois é. E é isso. Eu já vou levar dois perfumes lá pra o pessoal sentir o cheiro. Vou levar a amostra também. Entendeu? Então a gente tem que ter a nossa pronta entrega em casa. O que que sai mais com você? Entendeu? Você tem que ter na sua casa o que sai mais. Comigo tá sendo muito florata comigo. E são maravilhosos. Floratas. Tem vários floratas. São maravilhosos. Entendeu? É... Ah... Deixa de comprar a besteirinha na rua. Sai menos. Tem que comprar mais produtos. Você não tá investindo pra você? Você não quer ser seu próprio patrão? Sua própria patrô? Você não quer ser dono do seu negócio? Porque assim que a gente vê o Diretriano, assim que a gente conduz, assim que a gente vem rica, você só vai ricar quando você ser seu dono. Quando você for dono, empreendedor, empresário, empresária, empreendedora, aí sim você vai ricar. Ah, e que ricar? Para de falar besteira. Então, você não está levando a sério. É só um hobby, é só um extra a mais. Tem gente que vai levar isso como extra. Tudo bem. Aí se encaixa nesse negócio que eu tô falando besteira. Mas se você quer viver disso, quer parar de trabalhar pra você, tem pessoas que querem viver daquela renda ali fixa, aí eu quero ter o meu certo. Tudo bem. Cada um tem suas opiniões, o gosto. Você vai ter o seu certo até quando o seu patrão quiser. Quando te mandar embora, como é que você vai fazer? Ah, já vou ter um cliente, um negócio, mas tudo tem que ter dedicação. Se você não tiver dedicação, não vai pra frente. Então, a dica é essa daí, tá? Ande com qualquer coisa que você venda, de preferência com a fragrância do lado. Sabonete é bom porque não precisa de fragrância pro sabonete. Você abriu ali, a pessoa cheira de longe. Não precisa nem encostar no nariz, de longe já cheira. Esses produtos da Boticário, da Natura, da Eudora também já cheira. Gente, eu tô com isso aqui da Eudora. Olha, eu vou até passar pra andar com isso aqui na mochila, porque isso aqui é maravilhoso. É, Carité, Estância e Carité. É, Estância e Carité. Maravilhoso esse, esse aqui é maravilhoso. Eu tenho outro aqui de baunilha também, que você poste um da Boticário. Um hidratante da Boticário. Que você coloca, tá aqui guardado. Você, de longe, pode estar passeando e você tá sentindo um cheiro. De longe, tem que dizer... É, não precisa, tem coisa que não precisa, não há necessidade, porque você tá sentindo um cheiro de longe. De longe, sentindo. Então é bom a gente vender produtos de qualidade. Ah, e tem preço salgado. Salgado é sal, meu bem. Salgado é sal. Salgado é sal. Tá? Não vende sal. Não vende sal. Como eu já falei no vídeo anterior aí, quando você sai pra comprar refrigerante, qual é o seu refrigerante de preferência? Um exemplo, Coca-Cola. Eu falo que eu sou Coca-Cola. Você sabe muito bem que os preços da Coca-Cola são variados. Em lugares que é 10, 14, 15, 20, 200 reais. Quando você sai da sua casa, você faz aquela recata, aquela vaquinha, pra comprar a bendita Coca-Cola. Se você quiser um outro com um preço bem baixo, você sabe qual que é a marca, você sabe aonde que vende. De 5, de 3,50. Você vai chegar lá no mercado e vai dizer que quer a Coca-Cola pelo preço de outro, de 5 reais? Ou pra fazer um desconto pra você? Você não vai fazer isso. Você não fala isso. Não tem desconto. Você vai comprar no mercado? Ah, você vai ligar pra sua operadora em telefone? Eu quero um desconto. Vai dar assim, um desconto de graça. Você tem que pagar. Fazer alguma coisa. Escrever em alguma coisa pra você ter um certo desconto. No banco é assim. Funciona dessa forma. Por isso que eu mudei pro banco digital. Depois eu vou fazer vídeos aqui falando do banco digital. Pra vocês. Como eu faço no YouTube. Como tem gente que não tem acesso ao YouTube. Então, enfim. Tá? Quero estar fazendo esse trabalho também. Muito bom. Então, a dica é essa daqui. Pra não falar muito. Pra não repetir muitas coisas. É assim. Sai. Bota na sua mochila, na sua bolsa, na sua pasta, as catáguas, as revistas. Entendeu? Ah, não tem a revista atual? Bota uma revista antiga e avisa. Olha só. Esse preço que tá aqui é da revista antiga. Tá? Revista nova. Vou te passar quando eu receber pelo WhatsApp. Que agora é tudo digital. Eles não tão dando mais revista assim a torta direito como antes. Não dava cinquenta revistas pra uma pessoa. Não. Agora, tudo digital. Dá uma revista só pro vendedor e acabou. Então, é isso. Ah, eu vou. Eu quero fazer a divulgação desse produto. Anda com esse produto assim aberto. As pessoas sentem o cheiro. E anda com fechado. Já faça a sua venda. Você não vai perder venda. Você não perde venda dessa forma. Você só vai perder venda quando você não tiver a maquininha pra cartão. Ah, eu não tenho maquininha pra cartão. Você perde venda. Isso é fato. Ah! Eu... Ah, mas eu quero sentir o cheiro. Quero sentir o cheiro. Ah, eu não tenho. A fragrância. E como é que eu vou fazer? Eu vou abrir? E se eu abrir e não gostar? Perdi a venda. Vai ficar caixa aberta. E aí? Quem que vai comprar caixa aberta? Você vai ter que fazer um desconto. Promoção. Não sei. O que você vai fazer. Mas a dica é essa daqui. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Eu não sei como é o seu jeito de trabalhar. Olha, se você puder deixar na descrição o seu jeito de trabalhar aqui. Escrever aqui. Abrir resumindo. É bom. Pra que outras... Eu e outras pessoas também possam descobrir novas táticas. Novas habilidades. Pra que nós possamos fazer a nossa venda. Ter sucesso na venda. Valeu? Essa é a nossa dica. Espero você no próximo vídeo. Fui.